Que coisa linda, né cara? A natureza. A natureza não dá muita coisa boa pra nós, viu? Só que nós não preserva. Nós aqui no Ceará, nós vê uma cobra, não é todo mundo, mas nós vê uma cobra, a maioria quer matar a bichinha, deixa ela ir embora. Um bichinho desse, ele tá vindo pra cá por conta disso, que tem muita comida pra ele, né? Aí ele vem se refugiar por aqui. O rei tem um casal, tem um aqui e outro ali, não tá aí de mangueira, que eu tenho ali. Quer dizer, já faz parte do meu sogro ali. Aí tem um bem ali, ó. Camaleãozinho.